Música Ministro da Educação reconhece o problema e a área de educação no BCI Preocupação Igreja Aniana. E a celebração domingo ressurreição finalizante, conferência episcopal timorense, atone observação crítico para a situação atual e a Timor-Leste, lhe russa e carta episcopal, o problema qualidade e educação Timor-Leste. Carta pastoral na Bifossai Rússia e Conferência Episcopal Timorense, parte da igreja preocupa o aspecto nem inclui educação na infraestrutura. Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares reconhece o problema e a área de educação. Sim, preocupação, landlords, não está sendo faltado. E é que o currículo do ensino básico pré-escolar está se entrevistando. E há uma revisão do currículo terceiro ciclo, ensino secundário geral, não temos técnico vocacional. Nós ponemos estudos e cursos, nós estamos aqui. Mesmo o livro para os estudantes, guiando para os professores. A gente continua a imprimir, a gente continua a fazer a revisão, a gente continua a fazer a formação para os professores. Sim, a infraestrutura, a gente pode acompanhar, o Ministério da Educação, o Governo da BD, continua a fazer a infraestrutura escolar. E o projeto Baluma, 2021, 2022, 2023, e agora a gente vai implementar a infraestrutura escolar, com esse orçamento geral do Estado, com esse capital de desenvolvimento. E o governo continua a fazer a escola. E o aspecto da educação na igreja preocupa, nem a capacidade de ensino, o currículo inconsistente, a infraestrutura escolar, a capacidade de professores, nem a escolar, a exigência de ensino, no graduado para a clareta em serviço. Lamberto da Silva e Merenciana Martins, GMN.